Paul Preciado é uma figura muito importante e proeminente nas discussões contemporâneas sobre gênero, sexualidade e identidade. Nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês um pouco da vida, da obra, do pensamento do autor que vai aparecer aqui no canal a partir de hoje com mais frequência em uma playlist dedicada a ele chamada Glossário Preciadiano. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Para surpresa de ninguém, estou eu aqui começando mais uma playlist, mais uma empreitada dedicada a um autor, nesse caso o Paul Preciado, que começa hoje apresentando ele para vocês, mas que também vai continuar trabalhando em uma espécie de glossário, eu não estou chamando de vocabulário porque não vai ter todas as letras, as letras vão se repetir, os conceitos não são tantos assim, mas que vão aparecer a partir de hoje aqui com vários conceitos de sua obra para ajudar vocês a conhecer o autor, mas também a se aprofundar no pensamento dele. E essa playlist foi pensada em colaboração com o meu amigo, psicanalista Rafael Leopoldo, cujos créditos eu vou sempre deixar aqui, vão sempre aparecer aqui embaixo na caixa de informações desses vídeos. Bom, mas antes de eu apresentar esse autor para vocês, aqueles recados iniciais, curte esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilhe os nossos conteúdos, ajuda a gente a chegar a mais pessoas aqui na internet, e também dá uma conferidinha lá no nosso site filosofares.com.br, tem muito material lá, desde os gratuitos até aqueles que você vai poder investir para conhecer e se aprofundar e te ajudar aí nos seus estudos também. Ah, e tem nossos produtos físicos também, como uma camiseta exclusiva do NIT e outros produtos relacionados. O povo preciado nasceu em 1970 em Burgos, Espanha, com o nome de Beatriz Preciado. Sim, a gente está falando aqui de um pensador trans, talvez o primeiro que apareça aqui no canal, que deve aparecer mais em breve. A jornada pessoal de Preciado foi marcada por uma profunda exploração e questionamento das normas de gênero e de sexualidade. Depois de concluir a educação formal, incluindo um doutorado em filosofia e teoria da arte pela Universidade de Paris 8, Preciado passou por uma transição de gênero, assumindo então, primeiramente, o nome de Marcos, essa é uma curiosidade que poucos sabem, e depois de Pouco. Essa transição não só influenciou a identidade pessoal do autor, mas também moldou a obra filosófica dele, trazendo uma perspectiva única e profundamente pessoal sobre suas reflexões sobre o corpo, sobre o poder, sobre sexualidade. A experiência de Preciado como uma pessoa transgênero é fundamental para a gente entender a abordagem crítica e inovadora que ele faz em relação às questões de identidade e subjetividade. E é por isso que é preciso da gente marcar essa questão aqui desde o começo, tá bom? Se não fosse por isso, talvez precisaria também, porque é importante dizer que existe filósofo trans. Então vamos lá agora falar do pensamento do autor de uma forma mais abrangente para apresentar para vocês, né? Preciado, o pensamento dele é uma apropriação e um uso de diversas influências filosóficas, principalmente as pós-estruturalistas, e uma provocativa, como eu posso dizer, uma provocativa aventura em temas que eu já citei aqui, delicados como gênero, sexualidade, corpo, poder, no que a gente costuma chamar de teoria queer. Ele foi influenciado por uma ampla gama de pensadores, incluindo Jacques Lacan, Agnes Heller, Judith Butler, Donna Haraway, Jacques Derrida, Michel Foucault, Félix Guattari, Gilles Deleuze, enfim. A partir desses autores, Preciado construiu um escopo de trabalho que desafia as normas estabelecidas socialmente no Ocidente e propõe novas formas de compreender o corpo e a subjetividade, que são temas filosóficos. Então ele utiliza de uma abordagem interdisciplinar e desenvolve essa teoria queer como uma ferramenta para desestabilizar e subverter as categorias tradicionais biológicas, políticas, linguísticas que se impuseram sobre os corpos e inclusive no corpo dele, né? Ou seja, de uma forma geral e até introdutória aqui, para vocês entenderem, é uma desconstrução de todo tipo de discurso, lei, hábito, valor moral ou organização social que diga. E isto é isto e serve para isso. Numa de suas obras principais e mais reconhecidas, mais polêmicas também, eles exploram um conceito mãe, assim, de outras coisas, que é o conceito de contrasexualidade. Esse conceito de contrasexualidade propõe, assim, explicando de uma forma bem simplificada, né? A desnaturalização dos corpos e a rejeição das tecnologias de poder que regulam e disciplinam as identidades. As suas influências filosóficas são cuidadosamente discutidas nessa obra, em que o autor não só cita os pensadores, mas também reconstrói e reelabora, à luz dos seus próprios questionamentos e experiências, as teorias e os pensamentos, de maneira que consiga explicar as questões que estão sempre mudando e estão sempre passando por ele. Por exemplo, ele dialoga com as ideias de Michel Foucault sobre biopolítica, sobre poder disciplinar e expande as ideias para incluir uma análise da interseção entre tecnologia, corpo e identidade que o autor não tinha falado ainda. Da mesma forma, na relação dele com Judith Butler, é evidente uma abordagem sobre performatividade de gênero. Enquanto Paul avança para explorar territórios que vão além da dicotomia masculino-feminino, Butler, na visão do autor, ainda fica ali patinando nessas questões. E em relação ao pensamento do nosso queridinho aqui, Gilles Deleuze, por outro lado, Preciado estabelece tanto convergências quanto divergências. Por exemplo, enquanto Deleuze enfatiza a fluidez e a multiplicidade das identidades, Preciado desafia essa abordagem quando insiste na necessidade de uma desconstrução mais radical das categorias normativas de gênero e sexualidade. Criticando, então, assim, a concepção de Deleuze de homossexualidade molecular e sugerindo que esse conceito está enraizado em uma lógica binária de gênero e sexualidade que ele quer transcender, que ele quer atravessar essa binaridade. Mas, de toda forma, todos dois na Deleuze Preciado compartilham uma preocupação com a liberdade e a resistência aos regimes de poder que moldam e regulam os corpos. Bom, agora, então, eu quero apresentar para vocês as obras do autor. Eu tenho várias delas aqui de forma física, acho que só uma que eu não tenho. E também quero dizer para vocês que algumas dessas obras vão ter duas edições, porque uma delas eu recebi da Companhia das Letras, de quem eu sou parceiro aqui no canal. A gente recebe alguns livros deles. E eu fico muito feliz de poder apresentar para vocês o pensamento de Paul Preciado, porque foi um pedido meu até para a editora para que eles me enviassem alguns livros, porque eles estão começando agora a publicar a obra do Preciado. Já tem algumas obras publicadas. E vai ser muito interessante essa obra vir pelo selo deles, né? Porque vai acabar... Que é o selo... Acho que zarrar. Isso. Porque vai acabar popularizando um pouquinho mais o pensamento do autor e vai trazer mais traduções de coisas que ele tem escrita também. Bom, o primeiro livro do autor dos anos 2002, do ano 2002, é Manifesto Contrasexual. Já falei para vocês. Eu tenho aqui essa edição da N-1, tá? Ela é, inclusive... Ah, eu não sei, a luz aqui está tão... É difícil, mas ela é muito legal, porque ela é toda trabalhada com cores e páginas diferentes. Tem esse buraquinho aqui, né? Mas a Companhia das Letras também, a Zarrar, já lançou. Nesse livro, que é também, como o nome diz, o Manifesto, Preciado apresenta uma crítica contundente à normatividade sexual e de gênero, propondo a ideia de contrassexualidade como uma narrativa radical à heteronormatividade. Ele argumenta pela desnaturalização dos corpos e a rejeição das tecnologias de poder que subjugam as sexualidades, as práticas sexuais, as identidades sexuais e também as práticas e as identidades, na verdade, identidades de gênero. Cada capítulo, ele dedica um tema, um autor, são uma espécie de artigos discutindo teorias de gênero que se complementam. E também tem aqui na entrada um manifesto, obviamente, porque ele é um texto manifesto contrassexual e que até convida você a assinar esse manifesto, tá? Aqui nessas páginas laranjas dessa edição, mas também aparece na edição da Zarrar. Próximo livro é o texto Junkie. Eu tenho aqui, como eu falei, da Zarrar e também tem essa versão da N-1, que é a primeira que eu tive. Esse aqui é considerado um trabalho seminal no campo dos estudos transgêneros e da teoria queer. O texto Junkie é uma narrativa autobiográfica que aborda a experiência de preciado com o uso de testosterona como parte da sua transição de gênero. O livro explora as complexidades da identidade de gênero e a interseção entre corpo, substância e poder. Aqui nesse livro, que é bem grandinho, né? Preciado desenvolve o conceito de regime farmacopornográfico, né? Destacando a relação entre o capitalismo, a indústria farmacêutica, a pornografia, como elementos centrais na construção e disciplinamento das identidades. Não estão dissociadas, né? Está tudo isso relacionado para a construção das nossas identidades. Ah, eu não falei, mas esse texto é de 2008. Agora vamos para o próximo. Esse é o branco, vai ser mais difícil de aparecer ainda. Pornotopia. Eu acho que a Zarrar já lançou, não tenho certeza, mas eu também tenho a edição da N-1, que eu tinha comprado antes. E aqui, Preciado investiga, obra de 2010, tá? Aqui ele investiga a interseção entre arquitetura, sexualidade, política, através da análise de revistas playboy durante a Guerra Fria. Ele examina como a revista moldou e refletiu as normas culturais e sociais da época, oferecendo insights importantes sobre a relação entre espaço, poder e desejos. Percebe que ele parte muito daquilo que é prático, ele não fica só no campo do conceito, porque ele faz uma análise bem direta de como a sexualidade já está na nossa vida e como que a identidade, até sexual, já parte de umas pré-categorias para serem instituídas e também de manipulações para serem instituídas a nós. Agora, esse aqui é um apartamento em Urano de 2018, é o primeiro que eu comprei nessas edições da Zahar, eu comprei, não ganhei esse. Aqui a gente tem uma série de crônicas reunidas do autor, né? Algumas delas escritas em conjunto com o processo de transição, que eu comentei com vocês, de Beatriz Preciado para Paul Beatriz Preciado, por meio aqui de uma análise cultural afiada e perspicaz, Preciado oferece reflexões sobre a vida urbana, a identidade de gênero e a resistência política. Inclusive, são textos mais palatáveis, porque é para um público um pouquinho mais geral e, assim, talvez eu indique começar por ele, mas a gente vai ver isso depois. Agora que está aparecendo, eu não tenho essa edição física, eu sei que a Zahar já lançou, Eu Sou o Monstro que vos Fala, de 2020. É um discurso, tá? Está publicado como livro, mas é um discurso em forma de texto e que causou um grande alvoroço entre os psicanalistas, porque esse discurso foi direcionado aos psicanalistas, né? Porque ele apresenta uma fala realmente polêmica para a escola da causa freudiana. Aqui, então, ele acusa a psicanálise de compor um heteropatriarcalismo e evocar nas suas concepções um verdadeiro, de novo, problema que ele discute bastante, binarismo. Apesar disso, ali no final do livro, o preciado não descarta o saber psicanalítico. Pelo contrário, ele até faz um convite, um belo convite a uma psicanálise nova, mutante. Ou ainda, a gente poderia dizer que ele afirma algo parecido com a exigência de Lacan, né? Estejam à altura da subjetividade de sua época. Bom, além disso, a gente também pode destacar aqui o longo epílogo que ele escreveu nesse livro aqui, O Desejo Homossexual de... Perdoem a pronúncia, porque eu nunca acerto... Guy Hockengen. Guy Hockengen. Está institulado. Aqui, o epílogo chama-se Terror Anal. Esse aqui é de 2013, da editora A Bolha. Não é da Zahar nem da N-1. Mas esse prefácio que ele escreve aqui é contraposto pelo sociólogo Javier Saez e Serro Carrascoza no livro... Não sei como é que o YouTube vai ver... Pensando aqui agora com vocês. Como é que o YouTube vai ver essas palavras a partir dessa playlist. Mas se tiver com o bip, você vai entender. O livro chama-se Pelo C*** Políticas Anais. Estou falando isso porque dá para contrapô os dois textos, tá? Esse e o que está lá nesse livro que eu acabei de citar aqui. Se foi apreciado aqui, o C*** não teria gênero porque a gente encontra C*** tanto nas mulheres quanto nos homens. Para Saez e Carrascoza, o C*** seria outra forma de subjetivação. Seria feminino quando utilizado pelas mulheres e masculino quando utilizado pelos homens. Bom, e agora vamos para o mais recente e um pouquinho menos polêmico. Eu não sei, acho que estão todos polêmicos. O Disforia Mundi. Esse aqui exclusivamente lançado pela Zahá aqui no Brasil. Ele é novinho, acabou de sair do forno e é gigante. Eu espero que eu dê conta de ler ele antes de apresentá-lo melhor para vocês. Por isso eu vou apresentar aqui de uma forma um pouco mais geral ainda. Os outros eu até li, esse não. Como eu falei, essa é uma obra bem mais recente. 2022, se não me engano. E ambiciosa também e até diferente das anteriores. Porque aqui, apreciado, costura erudição, sensibilidade, crítica, um diário somático, filosófico. Ele escreve no período em que a gente estava enfrentando a Covid-19. Ali, em seu ano de isolamento, o autor registra as transformações globais nas esferas sociais, política, sexual, ecológica. Ele desafia a concepção convencional de disforia de gênero. E ele se apropria do termo para questionar as normas e diferenças sexual e de gênero, propondo uma nova abordagem política e estética. Bom, vamos ver, né? Eu preciso ler ainda o livro. Bem, apresentados os livros, então vamos falar das contribuições, né? As contribuições de Paul Preciado para o campo da filosofia, para os estudos de gênero, sexualidade, política, na contemporaneidade, têm sido muito profundas, impactantes. Está alcançando mais gente, como vocês estão vendo, está sendo publicada aqui no Brasil, né? E também influenciando uma gama infinita de discursos acadêmicos, culturais, em uma série de campos. Desde os estudos culturais até a política urbana. Essa abordagem interdisciplinar e essa capacidade de articular questões complexas de forma acessível e provocativa, tornam o filósofo uma figura central no debate intelectual contemporâneo. O engajamento dele com questões urgentes, como os direitos LGBTQI e a PN+, e a política de identidade, continua a ressoar em um mundo cada vez mais consciente das interseções entre gênero, sexualidade e poder, mas que ao mesmo tempo tenta negar a necessidade desses debates. Através das obras e até de intervenções públicas, Preciado deixa um legado duradouro, por isso que ele já está um nome bem grande na filosofia, que vai ser estudado ainda muito e muitos anos daqui para frente. Na verdade, nos últimos anos já tem sido, mas tem só crescido. Bom, muito bem, é um vídeo introdutório, panorâmico. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse autor, para quem não tinha contato com ele ainda. Então, aqui embaixo eu vou deixar também alguns links para vocês adquirirem esses livros, caso vocês tenham se interessado por algum deles. Espero que vocês se engajem aqui no canal, a partir de agora que a gente vai começar a publicar mais coisas sobre ele. Claro, aqui no meu ritmo vocês sabem muito bem. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo comentários sobre o que vocês acharam do vídeo, mas também o que vocês querem mais saber desse pensamento desse autor. Aqui do lado eu vou deixar para vocês dois outros vídeos, para vocês completarem esse aqui. Eu vou deixar um do Deleuze e um do Freud, porque não tem muita coisa publicada no canal sobre esses assuntos ainda, mas em breve vai acontecer. E não deixe de conferir os links aqui embaixo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. e a gente se vê numa próxima e tchau.